Então, gente, para enviar texto aqui para o Ninho, é muito simples, muito simples, aqui em lucasdeluca.com.br avalie o seu texto, tem o passo a passo aí, os dados em específico para quem quiser saber, quem não sabe como é que faz, aqui tem como funciona, para tirar algumas dúvidas, aqui até tem uma informação errada que eu tenho que arrumar, que é a antiga, mas basicamente para enviar o texto tem três opções e a ideal é que você mande por e-mail, você mandando lá para o e-mail lucas.com, ele vai acabar, vai acabar caindo para a gente aqui. Vou olhar isso aí, vou olhar isso aí, o que acontece? Esse projetinho basicamente existe para eu conseguir avaliar os textos e ajudar vocês com essas visões. Como a gente tem uma quantidade grande de texto aqui para avaliar, se tem muita gente que manda, vai ficando para as outras semanas, mas normalmente eu dou uma equilibrada, eu fico sem divulgar a avaliação de texto quando tem muito texto para a gente conseguir diminuir um pouco e assim a gente consegue equilibrar. Então é basicamente mandar por e-mail, basicamente mandar por e-mail.